Você já ouviu falar da MP881, é a medida provisória da liberdade econômica que foi editada pelo governo, mais especificamente pelo Ministério da Economia, para simplificar, para diminuir a burocracia no país inteiro, principalmente para o pequeno, para o micro, para o médio, para aquele cara ali que tem uma atividade de baixo impacto, então não precisa ter uma regulamentação gigantesca, não tem grandes riscos para a sociedade, então é só liberar o alvará e começar a trabalhar. Porém, essa medida provisória foi mandada para a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, aliás, no Congresso Nacional, foi relatada pelo deputado Jerônimo Gergen, que é o deputado do MBL do Rio Grande do Sul, e ele entregou muito mais artigos de desburocratização do que aqueles que vieram do Ministério da Economia, e aqui eu vou falar alguns pontos das mais de 200 páginas da MP da Liberdade Econômica. Mas, antes de continuar esse vídeo, eu peço que vocês aí se inscrevam no canal, deixem o joinha, compartilhem, pá, no YouTube ainda dá para ver os likes, então deixa o like aí, enquanto ainda existe, né, enquanto não excluem. Mas, voltando para o nosso assunto, como a medida provisória da liberdade econômica impacta diretamente a sua vida, né, e eu acho que a imprensa tem dado muito pouco destaque para essa medida provisória, porque é, a curto prazo, o melhor instrumento de geração de emprego que a gente tem. E por quê? A gente tem uma coisa absolutamente inovadora, que é a isenção de burocracia para inovação tecnológica. Os estados podem criar áreas, como o Vale do Silício, em que a inovação tecnológica está absolutamente liberada de qualquer tipo de regulamentação. Eu fui questionado, quando eu publiquei isso no Instagram, pô, mas por que vocês não fazem isso para tudo? Bom, para mim, né, tudo seria o mais simples possível, mas, dentro do possível, o que a gente conseguiu convencer os outros 512 parlamentares é de fazer isso com zonas especiais para, especificamente, o desenvolvimento de tecnologia, o que eu acho que é um grande avanço para a gente já levar isso para outras áreas da nossa economia e combater a desindustrialização que está acontecendo no nosso país, que é desesperadora, as fábricas estão mudando todo mundo embora, estão fechando, estão saindo do país, e a gente precisa trazer esses investimentos de volta para o nosso país. E, por falar em trazer os investimentos do nosso país, nós estamos acabando com o E-Social e com o Bloco K. Dois cadastros extremamente complexos, só dão dor de cabeça para o empreendedor, vai ter uma transição, né, ele só vai acabar definitivamente em janeiro do ano que vem, e será substituído por um sistema muito mais simples, que só vai exigir os dados extremamente necessários para que o Estado tenha essas informações, e não mais exigir um monte de coisa inútil no sistema burocrático, num sistema que trava, num sistema que não funciona. O que incentiva é, assim, em termos de burocracia, uma pesquisa feita num país inteiro, as principais insatisfações em termos de burocracia, Bloco K e E-Social, e isso nós estamos acabando com o relatório do deputado Jerônimo Guerin, que eu, muito orgulhosamente, falo que ajudei e contribuí a redigir parte desses artigos. E nós também temos uma questão bastante interessante, que é a proteção do investidor anjo. O que é o investidor anjo? Aquele cara que acredita em determinada ideia de uma startup, e ele vai lá, põe o seu dinheiro. O que acontece hoje? Caso hoje, e isso só acontece no Brasil, né, mais das nossas famosas jabuticabas, caso o investidor anjo vá lá na startup e falar, pô, eu tenho experiência nessa área, eu tô dando um palpite aqui, um palpite ali e tal, ele já deixa de ser protegido no seu patrimônio, né, ou seja, ele já, caso haja qualquer tipo de endividamento em relação àquela empresa, ele responde por aquele endividamento, mesmo ele não sendo administrador, mesmo ele não sendo dono, mesmo ele sendo simplesmente um investidor anjo. E existe a figura do investidor anjo no mundo, foi criada justamente pro cara poder investir, sem ter o risco de perder mais do que aquilo que ele investiu, sem ter o risco de ficar se endividando, né, ele acreditou naquela ideia, se não deu certo, ele perdeu o dinheiro que ele investiu, né, não perde nada mais, o endividamento fica pro empreendedor que pegou aquele investimento. Estamos blindando o investidor anjo, que incentiva os investimentos, o que vai gerar muito mais startups, o que vai gerar muito mais iniciativas de tecnologia, e vai fazer com que a gente tenha mais segurança jurídica pra investimento no Brasil. E além disso, nós estamos simplificando a EIRELI, né, aquela empresa individual, automaticamente todas elas vão se transformar, vão voltar para os CPFs dos seus donos, mas os CPFs vão ter a separação do patrimônio, que é da atividade empresarial, do patrimônio pessoal. Então, o patrimônio da atividade empresarial vai estar protegido, perdão, o patrimônio pessoal vai estar protegido, e o da atividade empresarial, caso se esgotem os recursos, não vai poder você afetar o patrimônio pessoal, que é justamente pra isso que existe o conceito jurídico de empresa, né, pra você proteger o seu patrimônio, limitar os riscos, e não afetar o seu patrimônio pessoal, aquilo que você, e separar o que é risco do seu patrimônio pessoal, do patrimônio que você empreende, que você usa pra inovar, pra tomar risco, pra tentar ter lucro, mas às vezes também ter, infelizmente, prejuízo. Enfim, essa série de inovações está sendo implementada pela medida provisória 881, nós precisamos, pra que ela não caia, né, pra que ela não caduque, pra que ela não perca os efeitos, deixe de existir, nós precisamos votar essa medida provisória em agosto, e justamente por isso, já foi aprovada na comissão especial, agora precisa ser aprovada no Congresso Nacional, no Plenário do Congresso Nacional, e pra isso a gente precisa dar ajuda de vocês, pra pressionar parlamentares, deputados e senadores, pra votarem favoravelmente a medida provisória 881, não tem grandes resistências, não tem uma batalha muito mais simples do que a reforma previdenciária, por exemplo, ninguém gosta de burocracia, a não ser os burocratas que se beneficiam dela, essa resistência vai existir, a gente sabe que vai existir, é um lobby de corporações que é poderoso, mas nós podemos fazer uma campanha mostrando que é muito mais interessante pro público ter menos burocracia do que manter o emprego de meia dúzia de burocrata que só tá aí pra achacar empresário. E aliás, já ia esquecendo, por falar em achacar empresário, uma inovação sensacional do relatório da medida provisória da liberdade econômica é que o fiscal perde o poder discricionário de poder interpretar a regulamentação, o que que isso significa? A Prefeitura, o Governo do Estado, o Presidente da República, que algum ministério soltou uma nova regulamentação pra determinado mercado, o fiscal na ponta só pode multar com base naquela regulamentação quando o próprio poder que editou aquela regulamentação, que criou aquela regulamentação, já der a interpretação, já falar como ela deve ser interpretada na prática. Porque aí o que acontece hoje? Você tem uma regulamentação, cada fiscal interpreta como quiser, aí você chega de manhã, o fiscal da manhã fala pra fazer uma coisa, o fiscal da tarde pra fazer outra, o fiscal da noite pra fazer outra. E aí, no final das contas, no final, o que se tem é um poder muito grande dentro desses órgãos fiscalizadores, os órgãos fiscalizadores acabam achacando o empresário, porque eles podem sempre ficar cobrando mais coisas, porque a interpretação pode ir mudando ao longo do tempo, pra acabar com isso e dar segurança jurídica pro empresário, e acabar com essa indústria de máfia dos fiscais, fazer com que a norma seja sempre antes interpretada, pra depois ser aplicada na prática, e mais, criação de análise regulatória. O Brasil até hoje não tinha um sistema pra analisar os impactos na economia de toda a regulamentação feita. Agora nós vamos ter, pra saber se o impacto foi positivo ou foi negativo, e pra experimentar novas regulamentações, ou mesmo acabar com a regulamentação que não deu certo. Agora vamos ter um marco regulatório racional, que pensa efetivamente nos impactos, e não só em interesse político. É isso. Peço a ajuda de vocês pra gente votar isso já em agosto, vai ajudar muito o país, principalmente geração de emprego, pra quem tem baixa renda, que a gente precisa muito nesse momento. Valeu, um abraço. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.